Estou aqui, meu beber, estou... Agora está um virado aqui na Zara. Mas que sozinha eu nem vi. O próprio cantor também sumei. Porque estava me jogando nas cobras. Vocês sabem que assim, né? É um vício da garotinha. Sério, gente. Vai ter uma festa para a gente ir hoje aqui. E eu simplesmente não tinha roupa. Eu não vim para a parada, né? Para eventos. Então eu tive que ir comprar uma roupinha. E agora eu preciso arrumar um sapato para combinar com a roupa. Porque eu também não trouxe. Olha, gente. Essa minha mala pequena foi o Wolf. Porque se eu tivesse trazido meu guarda-roupa, cabia tudo. Eu trazia tudo. Eu ia estar totalmente preparada para tudo, né? E não passando sufoco. O restado não assistiu a sandália que eu queria, tá? Já rodei aqui o shopping inteiro. E não assisti a sandália que combina com o vestido que eu vou para usar na festa. Enfim. É sobre isso, entendeu? Vou chegar no hotel. Como é que eu vou fazer? Me virar. E falar para vocês, né? Que a gente ainda não contou o motivo por que a gente veio para São Paulo. Então, gente. Vimos fazer transformation. Cuidar disso. Principalmente Roninho, né? Porque ele agora está super vaidoso. E aí a gente foi no dentista. Hoje eu vou postar os stories aqui para vocês como é que foi lá. Amanhã eu vou para o doutor José, lá na Luxo, também. Ele vai dar uma olhadinha, né? Fazer uma revisão da minha cirurgia. E é sobre. Menina, mas não é que ele vai botar o lente. Vai ficar mais gatinho, hein, Vitor? Não, mas não é que ele vai ficar bonito, né? Não, mas não é que ele vai ficar bonito. Deixe ele. É aquele que ficou com inveja nas gatuchas. Ele vai botar... Olha o sorriso dela. Vai ficar igual o meu aqui. Lente vai ser lindo, né? Lente com lente se beijando fica melhor, né, irmão? Não tem a vergonha. Aí está aqui escaneando. Vem aqui, odeio, minha gente. O doutor está aqui, ó. Vai dar jeito. Eu estou dando risada em você. Mas vai ficar bonito? Com certeza. Não é que ele deixe muito bonito, não, entendeu? Porque você sabe, né? As amigas ficam todas marcando em cima. Eu já queria antes, viu? Não vem agora. Eu já queria ele antes. Aproveitando a deixa, o Rony estava gravando aqui, que criou coragem, eu também criei. Vou ficar ainda mais gata, macharada, me aguarde. E por quê? Eu, né? Eu, né? Você está... Vou meter uma lente nos dedos. Você fica bem branquinho. Doutor Bruno, vai arrasar, hein, doutor? Ai, eu amo, gente. Fizemos a primeira consulta agora. E vocês aguardem que essa semana aí, semana que vem, né? Na verdade, tem novidades. Amor, os dentes mudam tudo. Vocês aguardem aí, viu? Novo, já era bonita. E já deu um negócio assim. Mulher, pelo amor de Deus, você vai só panqueca. E você é doido para comer a panqueca, né? De novo, né? E eu não quero. E eu não quero porque eu sou sua amiga. Eu não quero. Vou mostrar para a Maria, eu vejo assim, velho. Não, eu mostro aqui na página, mulher, pá. Doutor, eu acho melhor não botar, não. Não, não, não. Eu já disse a ele. Vai ser um desafio. Vai ser um desafio assim, meus dentes, viu? Vai ser um desafio. Tão sorriso. Esse aqui vai ter jeito. Arruma mesmo. Vai ter jeito, vai. Vai ter jeito, vai. Vai ter jeito, vai. Vai ter uma operação milagre, né? Vai dar certo, hein, doutor? Vocês lembram que esses dias eu falei, né? Que ganhei na quina da Mega Sena, gente. Coloquei R$35,00 para participar de um bolão. E ganhei R$700,00. Então tem muita gente me perguntando sobre isso. Quero saber qual foi o bolão que eu entrei, como é que foi. O bolão que eu entrei, gente, foi o Itália, tá? Inclusive eu vou deixar o link aqui, porque hoje tem mega prêmio de R$107,00, gente. E lá tem, tipo assim, muitos bolões para vocês entrarem. Tem tudo com, assim, R$35,00, gente, para ganhar prêmios da sua. Então é isso, gente. O link tá aqui. Tá rolando vários bolões lá, gente. Clica, entra, se joga, porque tem prêmio de até R$3,00,00, gente. É babado, iota. Se você adquirir seu bolão hoje, vai estar concorrendo a mais outros prêmios. Então, ó, clica aqui e vai lá saber de tudo. Olha, agora se jogou nas compras. Tá assim, tá numa vaidade. E eu tô só andando de tênis, de calça. Minha mesmo não. É sua. Minha sacolinha é essa aqui. Ó, é, menino tem que respeitar o rum rum, viu? Agora ninguém entende o clima de São Paulo. A gente saiu do hotel, tava com calor triste, não foi? Agora sim, chovendo, gente. Aí eu fui comprar uma roupa toda de pelada, né? Assim, de ácido, de curta. E aí resolveu chover. Obrigada, São Paulo. Não foi nada pra bruxa. Quer roupa mais quente? Eu tinha, entendeu? Mas é sobre isso, entendeu? Não.